Beleza, galera? Vamos resolver essa inspeção numérica aqui, raízes por dentro de raízes? Primeiramente, aqui, vamos começar pelas últimas raízes aqui, ó. Raiz 4 de 81 e raiz quadrada de 4. Fazer aqui com calma aqui, ó. Vamos fatorar o 4 aqui. O 4, ó, por 2, 4 dividido por 2 é igual a 2, por 2, né? 2 dividido por 2 é igual a 1, então parou por aqui. O 4, após fatorar a mesma coisa que 2, quantas vezes? 1, 2. 2 elevado a 2. Agora, vamos fatorar o 81 por 3, né? 81 dividido por 3 é 27. Ainda dá por 3 aqui, né? 27 dividido por 3 é igual a 9. Por 3, ó. 9 dividido por 3 é igual a 3. Ainda dá por 3, ó. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, o 81 após fatorar a mesma coisa que 3, né? Somente 3 sepete. Quantas vezes, ó? 1, 2, 3, 4. 3 elevado a 4. Então, vamos voltar aqui para a nossa expressão aqui. Vamos repetir aqui todo mundo aqui, ó. Raiz quadrada, a primeira raiz quadrada de 6, né? Mais raiz quarta de 81 é igual a 3 elevado a 4, né? Então, vamos fechar a raiz. Vamos abrir a raiz cúbica aqui, ó. 29 menos o quadrado aqui, ó. 2 elevado a 2, né? Fazer bem didático aqui. E vamos fechar essa raiz aqui. Vamos abrir a raiz quadrada de novo. 6 mais, ó. Aqui, galera. Raiz quarta. O índice é 4. E o expoente aqui é 4. Eu posso cortar esse 4 aqui com esse 4 aqui e jogar o 3 para fora da raiz quarta. Mais raiz cúbica aqui, ó. 29. Menos, ó. Aqui fica subentendido um 2 aqui, né? O índice aqui. Então, eu posso cortar esse 2 aqui do índice com esse 2 aqui do expoente e jogar o 2 também para fora da raiz quadrada. Então, vamos prosseguir aqui, ó. A raiz 6 mais 3, 9. Mais, ó. Raiz cúbica. 29 menos 2, 27. Dá até para fazer de cabeça, mas nós vamos fatorar de novo. Tanto o 27 quanto o 9. Fica bem didático aqui. Vamos fatorar aqui o 27 por 3, né? 27 dividido por 3 é igual a 9 por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. Por 3 aqui, 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, 27 após fatorado é a mesma coisa que 3. Quantas vezes, ó? 1, 2, 3. 3 elevado a 3. Vamos fatorar aqui também o 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. Por 3, né? 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, 9 após fatorar del 3. Quantas vezes, ó? 1, 2, 3 elevado a 2. Agora, vamos substituir aqui, ó. 9 é igual a 3 elevado a 2, né? Mais raiz cúbica, ó. 27. Quem é o 27? 3 elevado a 3. Isso aqui dá até para fazer de cabeça, mas vamos fazer didaticamente aqui, que é melhor. Novamente aqui, subentende aqui que tem um 2 aqui, ó. Então, nós vamos fazer o quê? Corta esse 2 do índice. Esse aqui é o índice, né? Corta esse 2 aqui do índice com esse 2 do expoente aqui. Joga o 3 para fora da raiz quadrada. Mais, ó. A mesma ideia aqui, ó. Corta esse 3 aqui do índice com esse 3 aqui do expoente. Joga esse 3 também para fora da raiz quadrada. Agora, é só fazer essa continha aqui, ó. 3 mais 3. É igual a 6, ó. Essa expressão aqui numérica toda. Raiz por dentro de raízes. É igual a 6. Beleza? Um forte abraço. Fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.